Wagner lê trecho de livro Com Amor Não Se Brinca Wagner lê passagem de livro na mesa da cozinha Com Amor Não Se Brinca Muitos que começam fingindo que amam, acabam amando de verdade Patrícia ouve e lembra de história com o brother A gente começou com uma brincadeira e agora Em seguida Paula, Breno e a funcionária pública e o artista visual comentam sobre o livro